Olha, veja esse vídeo agora, preste bem atenção, veja esse vídeo agora, agora sim eu me posicionei melhor, aqui na minha tela, abrindo aqui na minha tela, esse vídeo aqui de um assalto no conjunto Augusto Franco, eu vou narrar aqui, pode soltar o vídeo agora, pode soltar o vídeo para que as pessoas possam ver com atenção, cadê o vídeo? Ah, minha mãe, eu quero Hebrô, solta o vídeo, meu filho, oh meu pai eterno, Jesus Cristo, agora sim, preste bem atenção, você vai ver a cara do sujeito, hein? Assalto, assalto no conjunto Augusto Franco aqui em Aracaju, mostre apenas a tela, mostre apenas o vídeo, aí o sujeito, daqui a pouquinho eu vou congelar a imagem dele, na cara dele, olha aí, atenção, você veja bem quem é, porque nós precisamos que você ligue 181 da SSP de Sergipe, que é o disco de denúncia, olha a cara dele, aí no sujeito, rapaz bom, só faz roubar, é um rapaz bom, só faz roubar, 181 da SSP, diga o nome dele, ele não precisa, não precisa dar o seu nome, não precisa dar o seu endereço, não precisa se identificar, tá? Perceba o assalto aí, no conjunto Augusto Franco aqui em Aracaju, a população precisa também ajudar, a população precisa de segurança, a SSP tem o dever de agir, mas a população tem o dever de ser parceira, perceba a maneira como o pessoal age, com a tranquilidade e com o tempo que bem quer, com o tempo que bem quer, veja, não aparece ninguém da SSP, que também ninguém é onipotente, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a tranquilidade com que eles pegam aí material, com que eles abordam pessoas que estão lá no local, a tranquilidade com que eles roubam para valer, isso não é furto, né? Isso é roubo, isso é roubo, porque a pessoa diz, mas roubo é quando há uma agressão, pior agressão do que essa tortura de você ver uma pessoa roubando na sua frente, e não poder fazer nada dentro da sua impotência, ligue 181 da SSP e ajude a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.